Música Duas horas e meia já era tempo para ele ter reagido Acho que ele ficará bom com uma transfusão Eu não sei, nestes casos de emergência nunca se sabe Que tenho para amanhã? Amanhã? Para hoje deve dizer É verdade, já está amanhã de samba Deve descansar um pouco, doutor Lawrence Comer e trabalhar Trabalhar e dormir Pensando bem é uma vida estúpida Alguma vez minha mulher prometi a mim mesmo mudar esta rotina Mas não fiz isso Doutor, por que não tiro umas férias? Para fazer o que? Barnes, nós estamos mortos e não sabemos Mortos? Eu quisera poder fazer em uma semana o que o senhor faz num dia Verdade É isso que nós tentamos ensinar a vocês, os jovens, a não fazer nunca Até amanhã Quer que eu leve? Não, não, muito obrigado Está bem? Até amanhã Tem que ir, são mais de 6 horas Aqui, Dario Como são 10 horas? Pelos ruídos, não está ouvindo? Não sei estudiar, sabe? Notei isso Vamos, Dario Importa-se que eu acompanhe um pouco, ainda que fale muito? Se quer? Obrigado Ao encontrá-lo no parque, vi um homem solitário que precisava de companhia Não importei que se sentasse ao meu lado e que fizesse tantas perguntas, tinha que fazê-las E então, analisei-o E mais, vi que era uma criatura de alma sensível Simpatizei com aquele homem Continuo sendo o mesmo, o fato de estar em minha casa não me modifica Mas descobri outras facetas, convencionalismo, imponência e rotina Talvez seja assim, David E não como pensei que fosse Fê, escute-me, por favor Quando eu estudava medicina, vivia num quarto com o seu E não me esqueça de que fiz para mim uma cama de caixões Isso divertia? Bastante Mas eu não sou um jovem estudante Eu tenho uma posição para manter e não posso viver em qualquer lugar Por que não se o agrada? Ah, Fê, não deve dizer isso Se achar convenções é muito bonito, mas não se pode fazer sempre o que se quer Não estará entediada? Claro que não